Tem Ó, chama aí Tem que resistir ao nosso momento Que é pra galera É pra galera achar que nós Tamos lavando o contém de verdade Que nós estamos deixando no grau Isso, meu filho, pode tirar e botar no chão Isso, pode tirar no chão, fica melhor Vem aí Cadê a senhora? Isso, pode deixar aí que eu vou deixar aí Eu vou deixar aqui 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 E aí E aí